Olha a marra do garoto Timo, esses são os playoffs da NBA Timo, 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 timo Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal De volta com os playoffs da NBA Mais um jogo contra o Golden State, vai ser o terceiro jogo da série, do round que a gente está enfrentando o Golden State A série está empatada em 1x1, vencemos um jogo e perdemos um jogo lá em Oakland, na Califórnia, fora de casa Agora vamos aí para dois jogos em Oklahoma, certo? Mas, seguinte galera, teremos apenas um jogo nesse vídeo porque já são 2h34 da manhã E eu ainda nem comecei a gravar esse vídeo, como vocês estão vendo Então até eu começar a gravar, terminar e editar, vai ficar tarde demais Então eu vou colocar apenas um jogo, beleza? Talvez hoje ou amanhã já saia o outro Dá uma olhada aqui então nos playoffs rapidinho Olha o San Antonio Espos, cara, depois de eliminar o New Orleans Pelicans Abriu 1x0 no time do Damian Lillard, pela conferência oeste O Golden State vai empatando com o Oklahoma City Tânico, vocês já sabem, né? Agora vamos para dois jogos em Oklahoma Do lado leste, o Indiana Pacers vai perdendo para o Cleveland Cavaliers, hein? O time do LeBron James já abriu 1x0 em cima do time do Paul George E o Toronto Raptors vai batendo o Philadelphia 7-6, vocês já olhem aí 2x0 para o time de Toronto Olha o Philadelphia, cara, já chegou longe demais, né? Semifinal de conferência para esse time do Philadelphia é muito bom Quem diria que eles chegariam aqui Estou muito curioso para saber como o Embiid está jogando, né? Vamos! É isso aí, caímos aqui então para o terceiro jogo da série Contra o Golden State Série empatada em 1x1 O jogo agora em Oklahoma Na nossa casa A volta do Kevin Durant à Oklahoma Vamos fazer que tudo seja hostil para ele, né? Tudo seja hostil Vamos dar uma olhada aí nos dois times Olha aí, ó Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Zaza Pachulha O time do Golden State está completinho, né? Não tem nenhuma baixa no time, então Vai ser um jogo complicado Seria bom se a gente vencesse hoje, cara Abrisse aí 2x1 na série Para pegar vantagem, né? Vamos! Calma, Durant Bola lá dentro com o Adams Vem, 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 vem Vem, vem, olha Isso Em cima do Durant Low post, fake Opa, vai pra onde, Durant? Caiu Vai pra onde? Abrindo os trabalhos Thompson Tirou uma de Green Fake Olha o Durant Calma, Durant, calma Curry Pra cima Durant seu Westbrook Tá tranquilo, Curry Abriu pra três Tem que pular Tem que pular Calma, Durant Abri Ai, ninguém encosta, cara Olha só Vai Olha o Durant flopando Anyone Olha o Kevin Durant flopando Na defesa ali do menino Timon Smith Segura Ai, sai Durant Muito chato, velho Vambora Russell Westbrook Pra três Pra três Release Release the Kraken Release the Kraken Opa, pirulito Pirulito roubado da criança Crava, garoto Uuuu Cravou na cabeça Do Kevin Durant Olha isso Confira no replay Olha Essa cravada De outro ângulo O Kevin Durant ainda tentou, né? Saiu no post do menino Russell Westbrook Marcação Curry Olha o que Bloqueado Meu Deus, cara Olha o que o Stephen Curry Fez com o Russell Westbrook Olha esse drible, ó Levando o Russell Ao chão Ainda bem que ele foi bloqueado Pelo Adams, hein? Tava ligadaço O menino Adams Vareja Calma Chegou o Dallas Cheguei Olha o Curry Vai sair na bola de três Pra três Olha aí, ó Pra três Tem que colar nele Fui pro banco 24 a 22 Início do segundo quarto Vamos ver se o time Mantém O jogo equilibrado, né? O seu Isso, garoto Bola curtinha Calma, Durant Já fui Não, não, não Quase que eu perdi a bola aqui Passa Bora lá, dia Devolve Vamos, Russell Vamos pra três Pra três Vem, vem, vem Ele é a sua Caralho Picado aqui no ladinho Calma, ladinho Pra parede, ó Calma, ladinho Devolve Excelente Bola And one And one E olha a marra, ó Se liga da marra lá, Lebron James Tirando o pó do ombro Que isso? Olha a marra do garoto Timo Esses são os playoffs da NBA Durant, cheguei, Durant Calma Aro, rebote Bola, tipo Rapidinho, olha, tipo Dá bola Isso, garoto Fake Uh, Dremond Green Vai pra onde, menino Green? Calma Calma Russell, Russell, Russell Ai, peguei Calma Vamos, Russell Calma, parei Olha, Russell Westbrook Pra três Olá, Dippo Olá, Dippo Curtinho Vem comigo aqui Vem, Adam Isso, excelente No giro Crava Ah, foi na bandeja Humildão Por cima Oi, Durant Cheguei, Durant Cheguei, Durant A vantagem é boa Ai, não Não vai cair Aro, rebote Boa, Adam Rapidinho, vem comigo Ai, no contra-ataque Excelente, bola Vamos pra três Vamos pra três Pra três Ah, não Cameron, Penny, não Cameron, Penny, não Penny, Penny Dá da bola, dá Penny, não Calma Calma, low post Contra o Igor Dalla Fala aqui comigo alguém Vambora, canter Penny, solta a bola Penny Penny Solta a bola Isso, isso Pra três Curtinho aqui Ai, meu Deus do céu Cameron, Penny Vocês sabem, né Não consigo, cara Vem, vem, vem Solta a bola logo Ih, já fui Já fui Crava lá em cima Crava lá em cima Não tem bandeja Playoffs é assim Pau, come Curry Olha o Curry Pra cima do Russell West Olha o Curry Cheio de gracinha Olha o Curry Uh Stephen Curry Soltou a bola no Patchoulia Olha o Stephen Curry Hein Vamos, Oladipo Belo passe Excelente bola do Oladipo Robote é mil Oladipo Vai Espera, garoto Espera, garoto Não precisa se apressar Solta a bola Curtinho Godala Um giro Crava, garoto Uh Sai daí Patchoulia Sai daí Vamos, Oladipo Calma, Oladipo Bela bola Bela bola Andy Wan Falta do Stephen Curry Em cima do Olha, quinta falta do Curry Em cima do Russell E aí o Curry Curtinha E o Godala Marcação chegou Olha ali O Clayton Picionou a cabeça De garrafão Ele é sovo O Westbrook Não trabalhar A vantagem é boa Agora é só manter Calma Oladipo Deu aro Ai, Oladipo Não, 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 não Bora, Oladipo A parede vai vir aqui, ó, Calma Vem, 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 excelente Grava lá em cima, excelente, Oladipo Fui pro banco aí, faltando 2 segundos 108x100 Vantagem de 8 pontos e a vitória Veio A vitória veio aí no terceiro Jogo da série, 2x1 Oklahoma City Thunder Abrindo a vantagem aí na série No primeiro jogo em casa, o próximo jogo Também vai ser em casa Se vencermos, a gente fica a um passo Da final da Conferência Oeste Baita jogo do Menino Timo Hoje, hein Na olhada aqui rapidinho na BoxScore, galera Já vou ficando por aqui já, 33 pontos Por Russell Westbrook, release the crack 26 por Menino Timo Caraca, velho, o Russell Westbrook jogou demais Hoje, bom galera, espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo, se você gostou Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like e o seu comentário Beleza, galera, não esqueça também Que, infelizmente, eu só pude botar um jogo hoje Mas no próximo A gente já tem aí o quarto jogo da série, valeu? Espalha a palavra Vou ficando por aqui Esses são os playoffs Valeu E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!